13, processo 48.537.66.2012.83, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do AI nº 1 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou multa em fiscalização que verificou os procedimentos de recuperação de receita relacionados com violação do medidor. O diretor relatou, o original doutor Romeu D. Zé Chufina, e agora o relator do voto visto, o diretor Antra Deptônio. Trata-se da análise de recurso administrativo interposto tempestivamente pela COZERN, em face do auto-infração nº 1 de 2012, da Agência Estadual Conveniada da ANEL, no estado do Rio Grande do Norte, a SESP, que aplicou multa de R$ 708.407,00, na fiscalização que verificou os procedimentos de recuperação de receita relacionados com violação do medidor. Na sessão plenária de 23 de abril de 2013, quando realizada a 14ª reunião pública ordinária desse colegiado, o relator submeteu o recurso a julgamento do colegiado, manifestando-se por conhecer e dar provimento parcial o recurso, reduzindo a multa, então, de R$ 708.000,00 para R$ 57.000,00. O relator também manifestou-se para alterar a determinação D1 e D2 nos seguintes termos, as quais deveriam ser atendidas no prazo máximo de 60 dias. A D1, verificar todos os processos regidos pela Resolução 456 de 2000 no período fiscalizado, identificando aqueles em que a recuperação de consumo não estivesse lastreada em elementos técnicos que proporcionassem a fiel caracterização da irregularidade e sanear as eficiências por meio de realização de análises técnicas. O cumprimento da determinação deveria ser precedido da intimação do consumidor para que dela participasse. O resultado das análises deveria ser apresentado aos consumidores para que pudessem refutá-lo. Refutar lá, é a análise. E a D2, analisar todos os processos de recuperação de consumo regidos pela 414, em desacordo com o conceito da fiscalização, com a respectiva intimação dos consumidores, e reanalisar os casos com a devolução do montante cobrado, caso a nova análise técnica conclua pela ineracuação do procedimento de recuperação de receita relacionado com constatação de violação do medidor. Após provatado o voto pelo relator, iniciou-se a fase de debates pelo colegiado, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização 18, norma extra aprovada pela resolução normativa da ANEL 468 de 2011. Pedi vistas dos autos para melhor exame em relação à dosimetria aplicada. Após análise do processo, concordo com o entendimento do relator quanto ao novo enquadramento da penalidade, haja vista que a situação guarda melhor relação com a infração administrativa prevista no artigo 5º, inciso 3º, resolução 63, que é uma multa do grupo 2, e não o artigo 6º, inciso 1, que é uma multa do grupo 3. Além disso, referentemente ao histórico de autuações, considero correta a observação relativa ao cúmputo indevido de 3 das 14 sanções anteriores aplicadas na dosimetria original, o que, utilizando a tabela padrão da SFE, implica a redução do percentual fixado para esse item de 60% para 40%. Assim, acompanhe o voto do relator para conhecer do recurso interposto pela COSERN, em face do auto de infração nº 1, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, objetivando reduzir a multa para R$ 57.348,26, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais, e alterar as determinações D1 e D2 na forma definida no voto relator, ou as quais deverão ser atendidas no prazo de 60 dias contados a partir da publicação da decisão, é o voto. Em discussão, em votação. Acompanhe o voto vista, que considera válido o voto do relator. Também acompanhe o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela COSERN, em face do auto de infração nº 1, 2012, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, objetivando reduzir a multa para R$ 57.348,00, e alterar as determinações D1 e D2 na forma definida no voto do relator, as quais deverão ser atendidas no prazo máximo de 60 dias contados a partir da publicação dessa decisão. Obrigado. Obrigado.